Desculpa se não levo a sério nós dois Tem vezes que ligaste, não retornei depois Eu que eu não tenho planos de te enamorar Não tenho planos de te enamorar Desculpa se não levo a sério nós dois Tem vezes que ligaste, não retornei depois Eu que eu não tenho planos de te enamorar Não tenho planos de te enamorar Acho que algo não ficou bem explícito A nossa relação foi ocasional Nada mais, nada menos que um simples momento Só lamento pelo fato de teres apaixonado Foste cair nos braços gerados Um plia com um coração endomado Cuidado ainda podes te ver Eu sou um plia, não posso assumir Meu coração hoje não quer ninguém Enquanto isso vou vivendo assim Alimentando o meu ego Não te preocupes, a culpa não é tua Eu e que ainda quero curtir a rua E deixar em paz o meu coração Desculpa se não levo a sério nós dois Tem vezes que ligaste, não retornei depois Eu que eu não tenho planos de te enamorar Não tenho planos de te enamorar Desculpa se não levo a sério nós dois Tem vezes que ligaste, não retornei depois Eu que eu não tenho planos de te enamorar Não tenho planos de te enamorar Desculpa, mas não entendo porque estás-te a rebelar Sabias do início que não era para namorar Eu te avisei para não te apaixonares Agora não chore pois sabias bem Que o nigga tem mais de um milhão de mulheres Que apesar disso faço tudo o que tu queres Tu és minha, por mais que não queiras o teu corpo pede Sou tua sina, minha menina Por mais que tu negues, por mais que tu negues Por sempre irás me amar Enquanto eu quiser tu não irás pesar Até que eu me canse, até que eu me canse E dê-me a sua chance Só não me pensa para deixar as outras Deixa desligues e beija a minha boca Não me insista, se não está bom para ti Prontos, só teu resto por ti Desculpa se não levo a sério nós dois Tem vezes que ligaste, não retornei depois Eu que eu não tenho planos de te enamorar Não tenho planos de te enamorar Desculpa se não levo a sério nós dois Tem vezes que ligaste, não retornei depois Eu que eu não tenho planos de te enamorar Não tenho planos de te enamorar Desculpa se não levo a sério nós dois Tem vezes que ligaste, não retornei depois Eu que eu não tenho planos de te enamorar Não tenho planos de te enamorar Desculpa se não levo a sério nós dois Tem vezes que ligas, não retornei depois É que não tenho planos de te enamorar Não tenho planos de te enamorar Não tenho planos de te enamorar